BALANÇA Todo mundo é gardiel, todo mundo é saúde, todo mundo é 65 Todo mundo é gardiel, todo mundo é saúde, todo mundo é 65 São bem bendito, tem que muito melhorar, pois não podemos deixar se conquistar O povo quer saúde, mais educação e qualidade na merenda escolar Agora é o mundo novo, a força do povo, a esperança que agora renasceu E o povo quer mudança, a força e a esperança é 65 pra prefeita é gardiel O povo sonha e hoje tem esperança de beber a terra de Farias Brito Temos que renovar, renovar pra mudar, só gardiel pra mudar são bem bendito Todo mundo é gardiel, todo mundo é saúde, todo mundo é 65 Todo mundo é gardiel, todo mundo é saúde, todo mundo é 65 Todo mundo é gardiel, todo mundo é saúde, todo mundo é 65 Todo mundo é gardiel, todo mundo é saúde, todo mundo é 65 Vamos nessa, meu povo! É 65, o mundo novo, com a força do povo! São bem bendito, tem que muito melhorar, pois não podemos deixar se conquistar O povo quer saúde, mais educação e qualidade na merenda escolar Agora é o mundo novo, com a força do povo, a esperança que agora renasceu O povo quer mudança, a força e a esperança é 65 pra prefeita é gardiel O povo sonha e hoje tem esperança de beber a terra de Farias Brito Temos que renovar, renovar pra mudar, só gardiel pra mudar são bem bendito Todo mundo é gardiel, todo mundo é saúde, todo mundo é 65 Todo mundo é gardiel, todo mundo é saúde, todo mundo é 65 Balança, 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 balança É 65, é Gadião e Saúl O povo Balança, balança, balança É 65, é Gadião e Saúl Vem a você também 65 deles Todo mundo é Gadião, todo mundo é Saúl Todo mundo é 65 Todo mundo é Gadião, todo mundo é Saúl Todo mundo é 65 Todo mundo é Gadião, todo mundo é Saúl Todo mundo é 65 Todo mundo é Gadião, todo mundo é Saúl Todo mundo é 65 Sou bem bendito, tem que muito melhorar Pois não podemos deixar assim como está O povo quer saúde, mais educação E qualidade na merenda escolar Agora é rumo novo, vamos adotar Com a esperança que agora renasceu E o povo quer mudança, nossa esperança É mesmo, com a prefeita Gadiel O povo sumiu hoje, minha esperança De febre, a terra de farinhas preto Temos que renovar, renovar pra mudar Só Gadiel pra mudar São Benedito Todo mundo é Gadiel, todo mundo é saúde Todo mundo é 65 Todo mundo é Gadiel, todo mundo é saúde Todo mundo é 65 Todo mundo é Gadiel, todo mundo é saúde Todo mundo é 65 Todo mundo é Gadiel, todo mundo é saúde Todo mundo é 65 O povo dessa, meu povo, é 65, o mundo novo com a força do povo Sou benedito, tem que muito melhorar, pois não podemos deixar-se como está O povo quer saúde, mais educação e qualidade na merenda escolar Agora é o povo novo, almoçado um pouco, a esperança que agora renasceu O povo quer mudança, nossa esperança é 65, a prefeita é Gadiel O povo sonha e hoje tem esperança de verbre a terra de Paris brilho Temos que renovar, renovar pra mudar, só Gadiel para mudar São benedito Todo mundo é Gadiel, todo mundo é saúde, todo mundo é 65 Todo mundo é Gadiel, todo mundo é saúde, todo mundo é 65 Todo mundo é Gadiel, todo mundo é saúde, todo mundo é 65 Todo mundo é Gadiel, todo mundo é saúde, todo mundo é 65 Balança, 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 balança É 65, é Gadiel e é saúde O povo novo com a força do povo Balança, balança, balança Balança, balança É 65, é Gadiel e é saúde Vem com você também 65 deles Todo mundo é grande é o, todo mundo é saúde, todo mundo é 65 Só o bem-vendido tem que muito melhorar Pois não podemos, deixa assim como está O povo quer saúde, mais educação E qualidade na merenda escolar Agora é rumo do povo, a força do povo A esperança que agora renasceu E o povo quer mudança, nossa esperança É bem assim como a prefeita Gadiel O povo sonha e hoje tem esperança De bebê e a terra de farinhas brito Temos que renovar, renovam pra mudar Só Gadiel pra mudar São Benedito Todo mundo é Gadiel, todo mundo é saúde Todo mundo é 65 Todo mundo é Gadiel, todo mundo é saúde Todo mundo é 65 Todo mundo é Gadiel, todo mundo é saúde Todo mundo é 65 Todo mundo é Gadiel, todo mundo é saúde Todo mundo é 65 Vamos nessa, meu povo É 65, rumo novo Com a força do povo Sou benedito, tem que muito melhorar Pois não podemos deixar-se como está O povo quer saúde, mais educação E qualidade na merenda escolar Agora é o rumo novo, cruzado o povo A esperança que agora renasceu O povo quer mudança, nossa esperança É 65 pra prefeita, Gadiel O povo sonha e hoje tem esperança De ver brilhar, terra de farinhas brilho Temos que renovar, renovar pra mudar Só Gadiel para mudar são beneditos Todo mundo é Gadiel, todo mundo é saúde Todo mundo é 65 Todo mundo é Gadiel